Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês viram no título do vídeo, temos um assunto diferente aqui nesse canal Hoje eu vou falar sobre cabelo, mais especificamente cuidados, crescimento de cabelo Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, inclusive se tu não me segue lá, tô te esperando, tá? Meu amor, é roupa Gabi Machado E eu perguntei se vocês queriam que eu abordasse mais esse tipo de conteúdo aqui no canal Mais de 90% votou que sim E tanto lá quanto aqui eu recebo muitas perguntas Como que eu tô cuidando do meu cabelo, o que que eu tô fazendo pra ele crescer Inclusive eu vi uma foto esses dias, gente, que eu fiquei apavorada com o tamanho do corte Logo que eu fiz, que eu mudei, transformei meu cabelo Se tu não viu o vídeo ainda, eu vou deixar aqui no box de informações pra ti Logo que eu pintei meu cabelo e cortei, gente, tá muito curtinho Olha só as fotos aqui E eu levei um susto com tudo isso, sabe? Eu comecei a parar pra pensar na minha trajetória, no que que eu fiz até aqui Outra coisa muito importante que me fez compartilhar com vocês também É que eu recebo todos os dias mensagens, fotos de meninas que se inspiraram em mim Que fizeram essa transição de cabelo louro pra cabelo mais escuro Pra conseguir dar vida, pra conseguir crescer E sim, gente, meu cabelo, por mais que eu sinta aquela coceirinha, amiga Eu não vou admitir, eu até postei uma foto esses dias no Instagram e falei Eu tava com muita vontade de clarear um pouco o meu cabelo E por mais que eu sinta essa coceirinha Não posso negar que a diferença tá muito, mas muito visível, gente Eu tenho muito mais volume de cabelo Isso que eu fiz chapinha hoje, ó Tenho mais volume de cabelo Ele é um cabelo inteiro, porque antes ele era comprido Mas assim, três fios que é que tava comprido aqui, tá, meu amor? Porque o resto tava tudo por aqui e aqui atrás acabava aqui, ó Então hoje, por mais que eu pegue uma mechinha lá de trás, ó Eu tenho comprimento de cabelo E isso não tem preço Porque foi exatamente por isso que eu fiz essa mudança Mas... Ai, meu Deus, eu falo demais Como eu vejo que muitas meninas fizeram essa mudança Eu acredito também que muitas tenham ficado perdidas Assim como eu E eu vou te dizer por quê Primeira coisa, gente Quando eu mudei o meu cabelo, eu não mudei o meu pensamento Porque na minha cabeça, cabeça de uma pessoa que teve 13 anos, o loiro Era sempre de quê? Preciso hidratar, preciso hidratar, preciso hidratar Minha raiz era seca E minha ponta mais ainda Porque eu tinha descoloração da raiz até a ponta Então eu sempre procurei produtos que hidratassem o meu cabelo E quando eu pintei, eu não tirei isso da cabeça Meu cabelo mudou, mas o meu pensamento não Eu procurava sempre produtos pra hidratar, pra hidratar Porque eu pensava, eu quero que ele cresça, eu preciso hidratar E foi aí que o meu cabelo, ele acabou se transformando muito Só na transição ele já virou um cabelo mais oleoso E o fato de eu começar a usar, de não trocar, na verdade, os produtos que eu estava usando Acabou que ele ficou muito oleoso Eu tive uma época com bastante caspa Muita, muita oleosidade E com isso veio a queda Aí eu, opa, vamos ter que mudar esse negócio aí E foi aí que eu comecei a me preocupar muito mais com a raiz do meu cabelo, gente Sim, se a raiz não está saudável, não adianta de nada A ponta está maravilhosa E assim como não adianta, a tua raiz está saudável, a tua ponta detonada Porque por mais que a tua raiz cresça, vai quebrar e tu não vai ter comprimento E você também não vai ter volume Então eu comecei a cuidar das duas partes Primeiro vi... Meu Deus, já tem 4 minutos de vídeo, não cala minha boca Primeira etapa, gente Hoje eu vou te mostrar uma receitinha caseira Que eu faço, que dá super certo Que é pra ajudar a remover a oleosidade A remover as impurezas Gente, eu tive ferida no meu couro cabeludo Vocês tem noção do que ter ferida no couro cabeludo? Pois é, eu tive E aí eu comecei a procurar shampoo Que ajudasse nessa limpeza Uma limpeza mais profunda Acabou que eu descobri esse shampoozinho aqui, ó, meu amor Que não é jabá, tá? Tu é, me patrocina aí Nunca te pedi nada, tá? Inclusive, acabou, hoje eu fiz a última vez a minha esfoliação com ele Esse cabelinho que vocês estão vendo aqui, ó Resultado da esfoliação, inclusive, que eu fiz Eu comecei a usar ele Me ajudou muito, gente Me ajudou bastante mesmo Aí eu comecei a procurar na internet receitas Pra ajudar a reduzir a oleosidade E eu pensei, preciso fazer uma esfoliação E hoje eu vou te mostrar, meu amor Como que eu faço essa esfoliação Tenho certeza que tu tem em casa Ingredientes da nossa receitinha caseira Vamos precisar de Um shampoo, de preferência Um shampoo branco Não shampoo perolado Porque a maioria dos shampoos perolados Eles são os shampoos mais hidratantes Então tem que ser um shampoo mais de limpeza Esse que eu tô usando, gente É o da Fitoervas, tá? Que ele ajuda no controle da oleosidade Ele não tem sal Não tem sulfato Não tem corante Não tem parabeno Eu vi muita gente fazendo Falando de Ai, gente, é low pool Low pool Não sei, gente Eu sou muito leiga no assunto Mas eu prometo que eu vou começar a pesquisar a partir de hoje Porque eu quero muito cuidar desse cabelo E ele contém gengibre Que eu vi que é muito bom pro cabelo também Ele é antioxidante E esse shampoo, gente Como vocês podem ver aí, ó Tá real, oficial, acabado Tá? Eu tive que bater pra usar hoje ele Pela última vez Então tu vai precisar do shampoo De café, meu amor Café Exatamente Café E um recipiente aí pra tu misturar Uma colherinha pra tu medir Eu coloquei no potinho A quantidade que eu costumo usar No meu couro cabeludo Coloquei uma colherinha rasa de café E misturei bem Ele ficou nessa consistência Que tu tá vendo aí no vídeo agora Eu mexi bem Até misturar todo o café Com todo o shampoo Eu vi essa receita Em outros canais E eu vi muita gente usando Misturando o café no condicionador Passando no cabelo E depois passando no shampoo Eu resolvi usar os dois juntos Porque na minha cabeça Parece que usando tudo junto Potencializa, sabe? E funcionou super pra mim Depois que eu fiz essa misturinha É hora de entrar no banho, né, meu amor? A primeira coisa que eu fiz Foi molhar o meu cabelo bem Deixar ele todo úmido E eu comecei a pegar De pouquinho em pouquinho Essa misturinha E tentar aplicar o uniforme Por todo o meu couro cabeludo Uma coisa muito importante, meu amor Não faz essa massagem Com a tua unha Faz com a pontinha Dos teus dedos, tá? Porque a unha arranha Machuca o couro cabeludo A gente precisa de uma massagem Que ajude, inclusive A ativar a circulação Então eu comecei a fazer Movimentos circulares Por todo o meu cabelo Fiquei massageando ali Em torno de um Dois minutinhos Mais ou menos Depois que eu fiz isso Eu enxaguei bastante Enxaguei umas Três vezes Com bastante vontade Não senti necessidade De usar mais Um pouquinho de shampoo Pra remover o restante Do café do meu cabelo Saiu bastante café? Saiu bastante café Eu apavorei um pouco Apavorei um pouco Na primeira vez, tá? Mas sai Inclusive depois Quando você condiciona Ele sai mais um pouquinho Também E meu cabelinho Tá aqui, ó Pra te provar Meu amor Ó, 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 ó Não tá saindo café, viu? Essa imagem Que vocês estão vendo aí Agora Foi do antes, tá? Olha como tava Meu cabelo Gente Bem oleoso Na raiz Sem vida Na ponta Essa imagem aí É com um dia De lavagem, tá? Lavei meu cabelo No caso Ontem Porque eu fiz esse vídeo Hoje Então ela veio meu cabelo Ontem E hoje ele já tava assim Ou seja Meu cabelo tá Bem oleoso Tem gente que tem Muito mais oleosidade Do que eu Mas pra mim, gente Isso era demais Porque eu ficava às vezes Se deixar quatro dias E não levar o cabelo Meu amor Com cabelo loiro E não tinha problema E agora isso não acontece mais Cheguei pra meu cabelo Passei no meu condicionador Normal E deixei ele secar Natural O que eu tô tentando Gente É não passar ferramenta De calor no meu cabelo Deixei ele secar natural E ele ficou um pouquinho Assim, meio volumoso Aí eu resolvi passar Uma chapinha Pra gravar o vídeo Não deveria Porque eu tinha que mostrar Pra vocês, né Como que fica meu cabelo Na real Mas ó, o brilho Não tem nem como mudar, né Ele é bem visível O meu cabelo Ficou muito gostoso A minha raiz, ó Eu lavei ele hoje de manhã Agora, só pra constar Tô terminando de gravar Esse vídeo Às 23h53 Esse é o meu godo, gente Com a mais linda Meu filhado 23h53 Então eu tô o dia inteiro, ó E não tenho oleosidade Nem cabelo Meu amor Eu adoro quando eu faço Essa receitinha Meu cabelo fica ótimo Uma coisa bem importante De falar, gente Uma vez por semana Ou uma vez a cada 15 dias, tá? E é isso, meu amor É uma receitinha bem básica É uma receitinha bem básica Mas isso é bom Porque com coisas que tu tem em casa Usa o teu shampoo Pega um pouquinho de café mistura Que já vai dar resultado E assim A diferença do meu couro cabeludo, gente Sério É enorme E aí já começou o quê? Parou de dar queda no meu cabelo Eu tenho outras receitinhas também caseiras Pra te falar Pra te passar Só que pra isso eu preciso saber Se tu gosta desse tipo de conteúdo, tá? Meu amor Então se tu gosta Clica no gostei pra mim E comenta aqui abaixo Porque eu tenho também Algumas receitinhas Que eu faço assim Pra hidratar Receitas que eu descobri assim Que não pesam tanto no fio Que deixam muito brilhoso Mas ao mesmo tempo Não deixa a raiz pesada Que isso é um problema muito grande Que eu tô enfrentando agora E que inclusive tu pode juntar Fazer a esfoliação E essa hidratação caseira Tudo no mesmo dia Que o cabelo fica maravilhoso Tá, meu amor? Então me deixa saber Se tu gosta Comenta bastante aqui embaixo Que daí eu volto Com mais vídeos assim no canal Tá bom, meu amor? Então é isso Eu espero muito Que tu tenha gostado do vídeo de hoje Eu tô adorando pesquisar muito Sobre cabelo Tá me fazendo muito feliz Porque olha, gente Olha esse cabelinho curtinho, gente Olha isso Olha o tanto que esse cabelinho Tá comprido agora Tá bom, meu amor? Um beijo enorme pra vocês Tchau Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo